Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje estamos de volta à Praia de Parana que fica em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Galera, vamos dar um confere como é que está o avanço do mar, fazendo passeio por toda a extensão dessa praia e finalizar o vídeo, galera, fazendo passeio pelo Sesc Parana, um local simplesmente sensacional. Então fica até o final para não perder nem o detalhe do vídeo de hoje e não se esqueça de caprichar no like para fortalecer o canal e se não for inscrito, já se inscreve, beleza? E agora sim, galera, vamos para o vídeo logo depois da vinheta. E agora sim, galera, vamos lá. Tchau! 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 E aí galera! Estão curtindo o vídeo? Então aproveita e capricha no like para fortalecer o canal! E se você é novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo de mais áreas feitas com drone, quer conhecer as mais belas paisagens do Ceará e não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações, dê seus comentários e me sigam também lá no Instagram, beleza? E se você já é inscrito, dá só um confere na inscrição e capricha no like! E agora galera, vamos voltar para o vídeo! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E esse foi o vídeo de hoje pessoal. E se vocês chegaram até aqui é porque curtiram esse vídeo. Então não se esqueçam galera. De caprichar no like para fortalecer o canal. Caso vocês queiram ajudar ainda mais o canal Pagodrone. Pensem na possibilidade de tornarem membro do canal. Comprar um Valeu Demais. Ou doar qualquer valor para nós. Qualquer valor galera será muito bem investido na compra de novos equipamentos. Em busca de lugares cada vez mais incríveis para você. Beleza? Então é isso pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima galera. Valeu!